o amor de Deus e já que você só passava colando e botava o Santinho não estudava botava o Santinho do bolso e ia para a prova isso é verdade eu acho que não vizinho sem roupa mas de procurar não mas eu já vi vizinho aí enlouquecidos E aí